Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com dicas em trajes e também armas lendárias, galera. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí uma arma lendária muito bacana, na minha opinião, uma das melhores, por nome Bidente de Hades, cara. Hades, vocês estão ligados, né? Dispensa qualquer apresentação. Na mitologia grega, ele é o Tinhoso, o deus do submundo, tá ligado? No game não temos um traje de Hades ainda, mas temos pelo menos armas com o seu nome. Inclusive vou trazer depois, posteriormente, como pegar o arco do danado também. Hoje vai ser o Bidente, beleza? Mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força e se não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça meu conteúdo, veja os vídeos gostando, junte-se a nós, se inscreva, é um prazer recebê-lo aqui também. Galera, vamos lá. O Bidente de Hades, cara, ele tá nessa localização. Na região de Micênia, temos o Forte do Monte Itome, e é nesse lugar que o nosso brinquedão tá nos esperando. Pra facilitar pra vocês, galera, ó, sobrevoando aqui com o Icarus, eu vou focar bem no local onde tá o nosso tesouro. Tesouro. Lembrando que nesse Forte temos três tesouros, tá? Então fica nesse lugar aqui, ó. Beleza? Bora lá. Cara, é bem simples. Geralmente, essa construção, ela não fica com inimigos, cara. Se você achar um lá, vai ser muito. No meu caso, tinha um esperando lá bem à frente do baú. Mano, fraquinho. Se você tiver com nível 40, 41, fica bem fácil. Tá aí, ó. Saca só aquele baú de costume que vocês já sabem, né? Com o leão, tal, os lobos, aquele adornamento todo. Basta chegar e levar, mano. Olha lá. Bidente de Hades, no meu caso, nível 39. Agora é só acessar o inventário e pegar, cara. Olha lá. Ele dá 13% de dano de guerreiro, 20% de dano crítico e o seu entalhe, né, especial, ele dá aí 20% de dano com a habilidade Anel do Caos. Pra quem não tá ligado, é essa habilidade aqui, galera. Olha só. O seu personagem, ele vai causar, tipo, uma explosão, tá ligado, de poder e vai atordoar os inimigos e causar dano também. Bem, saca só o brinquedão de perto, galera. Olha só isso, velho. É pra lá de bonito, mano. Sinistro. Bota medo. É perigoso e os caras vão sofrer. O mais legal, cara, é que conforme você ataca, né, os personagens, ela acende, cara. Olha só, as pontas dela ficam como que quentes, né, aço quente, pegando fogo, enfim. E, pra quem se lembra, né, temos outra amiguinha aí, muito poderosa, que tem a mesma característica peculiar aí, ó. Vocês lembram dela? A arma tridente de Poseidon, tá ligado? Só que, ao invés de vermelho, né, ela ficava aí, fica, né, azul. E é isso aí, pessoal. Uma dica bem rápida, vídeo curtinho, mas pra vocês irem lá mesmo, pegar a arma de vocês e descer a paulada nos neguinhos, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like pra ajudar, dar aquela força, beleza? Compartilha com os amigos, comenta aí a sua opinião. Quero saber o que você achou dessa arma, galera. Se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, o feedback de vocês é muito importante pro crescimento do canal, beleza? Lembrando que temos um grupo oficial do canal no WhatsApp, o link tá na descrição, seja muito bem-vindo também. Galera, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.